Deixa eu te fazer uma pergunta? Seu filho é seu bem mais precioso, não é mesmo? E que tal ver ele crescer com qualidade de vida assim como você cresceu? Brincando de bola, correndo com liberdade e segurança com os amigos? Podendo ser criança de verdade? Isso é possível sim no Condomínio Roma, aqui em São Joaquim da Barra, que é da WP Construtora. As casas são grandes, com suítes e o pagamento é facilitado. A entrada é pequenininha, podendo usar o seu fundo de garantia. E as parcelas, a partir de 690 reais, menores que um aluguel, né? As casas são maravilhosas, plantão de vendas todos os dias, inclusive aos finais de semana. Localização privilegiada aqui no bairro Santa Isabel. Entre em contato agora pelo WhatsApp 994387676, Condomínio Roma, em São Joaquim da Barra.